Olá pessoal, a dica que eu vou dar hoje é sobre o uso das palavras onde e aonde. A gente não tem mais dúvidas na hora de usar nenhuma das duas, tá certo? Tanto onde como aonde são advérbios de lugar. E como o nome já diz, a gente sempre vai usar para se referir a um lugar. Pode ser um lugar físico, pode ser um lugar imaginário, um lugar virtual. Mas sempre a gente usa para falar de um lugar. E onde é um advérbio que vai indicar permanência. Eu vou usar ele para falar do lugar em que alguém ou algo se encontra. Exemplo, o lugar onde moro é muito quente. É o lugar onde eu vivo, é o lugar onde eu me encontro. Já aonde indica movimento, indica o lugar para onde alguém ou algo estão indo. Exemplo, a praia aonde iremos no final de semana, fica muito longe daqui. Deu para entender a diferença de um com o outro? Mas a dica de ouro, sempre use para falar de um lugar. Um abraço gente, até a próxima. 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 Obrigado.